Vamos fazer então? Vamos ver, se tem esquerda a gente continua, os nomes param na metade. Mas espera aí, eu gostei do arranjo dos trompetes. Mostra o menino tocar aqui, vai de novo. Segura. Bonito. Eu não sei porque que a gente gosta tanto de repente de quem não gosta da gente. Nesta vida é engraçada, pois a gente vive a mão, sempre a pessoa errada. Todas as vezes que eu amo, rezo tanto pra dar certo, mas eu sempre me canto. A pessoa que eu amava, sempre me desiludia, não era o que eu pensava. Meu coração, não é mesmo sem juízo, não sabe que eu preciso deixar de gostar tanto assim. Meu coração, às vezes me entristece, meu coração parece que não gosta de mim. da mulher. Ei, não. Lá não... Olha que bonitinho aqui, ó. E as veninhas cantando Essa música é do tempo de vocês E quando eu canto a música do tempo Vocês ficam todos apaixonados Agora vocês entendem Eu não sei porque é que a gente gosta Tanto de repente De quem gosta da gente Vamos lá, segura vocês assim Eu não sei porque é que a gente Gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Esta vida é engraçada Pois a gente vive em grande Sempre há de soledade Todas as vezes que eu amo Rezo tanto pra dançar Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava Sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração Mesmo sem juízo Não sabe que é preciso Deixar de gostar Não é assim Meu coração Às vezes Sempre esqueci Meu coração Parece que não gosta Não é assim Eu não sei porque é que é que é que é que é que é que é... Primeira vez que eu chamo, gostaram? Eu queria que vocês aplaudissem a melhor banda do Brasil que a banda do Padre São Paulo. Eles fazem assim ouvir.